Olá pra você que acompanha o BNC Notícias, que é mais conteúdo pra você, mais informação o tempo todo e hoje nós estamos estreando uma nova etapa do nosso trabalho jornalístico que é com entrevistas diretamente aqui da redação BNC Notícias, através de nossos canais FM Paraíso, sempre com informações importantes para serem repassadas para você que nos acompanha através das nossas redes sociais, através do nosso site BNC E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o prazer e ao mesmo tempo uma certa tristeza, né? Porque hoje nós estamos recebendo aqui um grande parceiro nosso que é o Tiago Serve, gerente do Cicred, foi gerente por alguns anos aqui da unidade, grande parceiro nosso e nada melhor do que a gente estrear esse quadro dentro do nosso BNC Notícias, com entrevista com quem foi parceiro nosso há tanto tempo e vamos continuar, porque depois tem notícia boa no meio desse vídeo aqui com a próxima entrevista que todos vão ficar contentes. Mas, Tiago, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui junto conosco e uma missão que você cumpriu com muita eficiência, com muito trabalho, enfrentou várias circunstâncias aí, a pandemia que veio, uma agência antiga para mudar para uma nova, então foram grandes desafios, né, Tiago? Isso mesmo, Fernando. Olá, pessoal aí do BNC Notícias, mais uma vez um prazer estar aqui contigo, cara. O prazer é todo meu. E é isso mesmo, Fernando, a gente tem quase cinco anos frente à agência aqui de Paraíso das Águas, né? Eu só tenho a agradecer esses ótimos anos, essa nossa parceria, a parceria é toda a comunidade de Paraíso das Águas que me acolheu de braços abertos, então a gente fica feliz por esse trabalho que foi desenvolvido, né, essa evolução que o Cicred teve, proporcionar melhorias para a comunidade, levar conforto e satisfação para os nossos associados, então eu fico muito feliz do trabalho ser desenvolvido e agradecer a você aí pela parceria de sempre, cara. Tiago, que maravilha, rapaz, assim, receber essas informações suas, e hoje aqui o pessoal percebe um café da manhã gostoso, você gosta de pãozinho de queijo? Lá de Minas. Show de bola, pão de queijo é sempre bom. O cafezinho macho aqui, café bem forte, pouquíssimo açúcar, hoje o pessoal acompanhou cedo também, fiz uma gravação, mostrando como que é a minha rotina cedo com suco detox, que agora eu estou light, viu, gente? E agora eu estou com um negócio assim, agora cuidando o máximo que posso, e eu passei a receita e o pessoal cuidar da saúde. Olha, aqui são alguns brindes que o Cicred sempre proporciona aos seus associados, e o Cicred por ser nosso parceiro, e sempre, há muitos anos, e vai continuar sendo nosso parceiro, e o Cicred com esse slogan, né, Tiago, que todo mundo já sabe, gente que coopera cresce. Por que cresce, Tiago? Fernando, o Cicred, ele tem uma missão, né, frente à comunidade, além de levar produtos e serviços para os nossos associados, ele tem uma missão muito importante, fazer com que a nossa comunidade seja desenvolvida através disso. Então, todo recurso que o Cicred aplica junto aos associados, tem um retorno onde é aplicado junto à comunidade. Por isso um slogan, gente que coopera cresce. Cooperou com o Cicred, você vai crescer com o Cicred, automaticamente a nossa comunidade cresce também. E uma coisa interessante que o Cicred tem é essa parceria com a comunidade, e o Cicred é de única instituição financeira hoje dentro de Paraíso das Águas, e a gente é sortudo por ser uma cooperativa, porque é uma vantagem muito grande, né, Tiago? Deixar, às vezes, de ir num banco tradicional, onde os juros, às vezes, é um pouco elevado, e vir para uma cooperativa. Exatamente. A missão da cooperativa é justamente essa, Fernando. Como a gente comentou, além de proporcionar produtos e serviços, a gente tem uma missão muito forte com o lado social. Então, a gente pratica a todo momento essa parte social, leva ajuda às pessoas necessitadas, e como você falou, o Cicred, como cooperativa, proporciona juros mais adequados, mais baixos do que outra instituição financeira. Então, está aí o slogan do Cicred, gente que coopera cresce, maravilha. Tiago, você também vai deixar seu legado como gerente que foi da unidade, onde vocês passaram de uma unidade, de um prédio antigo, que já estava bastante apertado ali, para um prédio moderno, um dos mais modernos da região, e onde o Cicred entra no município, nas cidades, desenvolve de maneira que é surpreendente. E você fez parte disto, foi o primeiro gerente da agência nova aqui de Paraíso das Águas, né, Tiago? Certo, Fernando. A gente tem um agradecimento muito grande à nossa cooperativa, né, que acreditou em Paraíso das Águas, Paraíso das Águas acreditou na cooperativa também, então foi uma parceria muito forte que deu certo, né? Você é testemunha disso, há anos vem acompanhando essa trajetória aí do Cicred, onde não foi fácil. Teve momentos desafiadores, a pandemia que a gente enfrentou, mas o crescimento falou mais forte, cara. Acho que a vontade de fazer a coisa crescer, né, foi muito mais forte que isso. Os associados nos ajudaram, então a gente conseguiu proporcionar uma estrutura muito mais moderna para estar atendendo todo mundo e, consequentemente, o crescimento do quadro de colaboradores, onde a gente pode proporcionar um conforto ainda mais para os associados. E, com certeza, as pessoas também estão com saudade daquele porco no rolete que já virou tradição. Quando você entrou na gerência, já havia esse tipo de assembleia com um jantar maravilhoso ali para os associados e também é uma diferencial do Cicred, fazer isso, aproximar o associado, trazê-los para ver os números, mas também fazer uma confraternização. Exatamente. A gente iniciou o trabalho aqui, Fernando, foi em setembro de 2017, então a minha primeira assembleia foi em março de 2018, já com o tradicional porco no rolete, virou uma tradição aqui no município, onde a gente repassa os números da agência, os números da cooperativa e, consequentemente, a gente tem ali uma confraternização, está trocando uma ideia, fazendo um bate-papo com os associados, colhendo ali algumas sugestões que a gente possa estar melhorando, porque o Cicred é isso, Fernando. A gente está à frente da gerência, mas a gente a todo momento pedindo sugestões, pedindo ideias, opiniões, para fazer com que o negócio a todo momento esteja sendo cada vez melhor. Que bacana. E, além de tudo, também, você, juntamente com a sua equipe, não só o número de associados aumentaram bastante, significativamente, desde 2017 para cá, quanto também o número de colaboradores. O Cicred hoje tem quantos colaboradores, Thiago? A gente iniciou em 2017, Fernando, nós estávamos com oito colaboradores. Hoje o quadro está em 13 colaboradores. São 13 colaboradores. Sinal que a cooperativa está indo bem e o associado cada vez mais com bom atendimento. Com certeza, com certeza. Cooperativa crescendo cada vez mais, Cicred crescendo cada vez mais e Paraíso das Águas desenvolvendo aí a todo potencial. E o que é maravilhoso é a união de vocês, o que vocês fazem, parceria, como o Natal Solidário que vocês sempre fizeram, todo final de ano. Vocês participam das festas da comunidade com apoio e agora com esse projeto também na área social, não é, Thiago? Exatamente. O Cicred tem algumas participações através da comunidade, na parte social, onde a gente leva para as crianças carentes no fim de ano brinquedos em conjunto com a nossa comunidade. A gente pede doações para os nossos associados e sempre de prontidão, todo mundo ajudando, cara. Então, assim, a gente agradece muito, tem muito a agradecer a toda a comunidade, porque a gente consegue levar um pouquinho dessa alegria para as crianças carentes. Então tem o Natal Solidário, a gente tem a Páscoa Solidária, onde a gente leva chocolates para as crianças também. A gente tem agora, inclusive, nós estamos no momento do dia C. Dia C é o dia do cooperativismo, que acontece sempre em junho, julho, início de julho. E nesse momento a gente está arrecadando cestas básicas, cobertores, agasalhos, justamente para estar distribuindo nesse momento de frio, pandemia ainda, a gente está tentando sair dela. E a gente tem também o Fundo Social. É um outro projeto bacana que a cooperativa vem desenvolvendo também, onde todo mundo pode estar cadastrando no site algum projeto ligado à segurança, inclusão social, saúde, esporte, lazer. E a gente consegue estar colocando em torno de até 12 salários mínimos nesse projeto para estar contribuindo da melhor forma possível. E, além disso, a gente tem também, Fernando, educação financeira para as crianças das escolas, em parceria com o Maurício de Souza. São gibis da Turma da Mônica. Olha que legal! Bem ilustrativo, levando a criançada aí, como faz para poupar, de onde que vem o dinheiro, como que o papai e a mamãe fazem para levar o alimento para dentro de casa, trabalha, ganha seu dinheirinho suado, guarda o dinheiro, leva comida para dentro de casa. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Então, acho que seria o correto e o justo levar para as crianças pequenininhas já esse entendimento, para quando ficarem maiores, já saber como que funciona e começar a poupar desde pequeno. Isso é muito bom. Tiago, agora vamos falar o seguinte. Você, então, está deixando agora a gerência do Cicred de Paraíso das Águas e aceitou uma proposta de um novo desafio, ainda no Cicred Centro-Oeste, né? Celeiro Centro-Oeste, para ir para onde, Tiago? Qual é a agência que vai ser agraciada com sua gerência lá? Fernanda, eu fui convidado a estar assumindo uma agência em Goianésia. Goianésia. Goianésia já fica no estado de Goiás, próximo à Goiânia, 180 quilômetros de Goiânia. Nós estamos com um escritório de negócios lá e esse ano já está em construção uma nova agência e tudo indica que para esse ano ainda a gente consiga estar inaugurando essa nova agência lá em Goianésia. Então foi colocado esse desafio, aceitei, animado por esse desafio. Assim, a gente fica sentido porque vai deixar Paraíso das Águas, um trabalho bacana que foi feito, amizades que ficam para trás, entre aspas, né? Porque essa amizade a gente vai levar para o resto da vida, cara. Pois é, isso que eu disse agora há pouco no começo dessa entrevista, que nós estamos tristes por um lado, felizes do outro lado. A felicidade do outro lado que a gente tem é que está voltando para Paraíso das Águas um praticamente filho de Paraíso das Águas. E eu gostaria que você, Tiago, anunciasse para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, telespectadores, quem é o novo gerente do Cicred que vai comandar a partir de agora, aceitou esse desafio também e, com certeza, muito querido aqui na comunidade. Desde segunda-feira, Fernando, Gilcemar Fazione, mais conhecido como Pico... Opa! Muito conhecido aqui em Paraíso, hein? Bastante conhecido. Ele já tem, desde segunda-feira, com esse novo desafio, a gente tem percorrido a cidade aí, comerciantes, produtores rurais, autônomos, pessoas físicas, apresentando o novo gerente. Desde segunda-feira, então, o Gilcemar Fazione, o Pico, à frente aí da agência de Paraíso das Águas. Bom, Tiago, chegando na reta final aqui da nossa entrevista, nesse nosso bate-papo, quero, em nome do BNC Notícias, FM Paraíso, agradecer a você por ter sido esse grande parceiro nosso durante todo esse tempo. Conte conosco, lá de Goianésia, também, no que precisar, para você, para a Dani Zanini, que é uma pessoa maravilhosa, muito querida, não só em Paraíso das Águas, como em Chapadão do Sul, da família Zanini. E que Deus abençoe vocês no projeto que vocês têm para a vida pessoal de vocês e profissional também. Eu tenho certeza que vocês, aceitando esse desafio, você estará crescendo cada vez mais dentro dessa cooperativa. e dizer, em nome de todos os associados do Cicred, em nome dos coordenadores, todo mundo que faz parte do Cicred, dizer que você deixou um grande legado pela sua simplicidade, sua humildade e esse carinho que você tem com a sua equipe. Fernando, eu só tenho a agradecer, agradecer mesmo, cara. Todo esse tempo que eu tive em Paraíso das Águas, foi uma fase que eu jamais esquecerei na minha vida. Foi minha primeira agência como gerente, como gestor. Então, eu vou levar essa experiência para o resto da minha vida. Agradecer a toda a população de Paraíso das Águas, os líderes de Paraíso das Águas, a gente vai citar nomes aqui, acaba deixando alguém de fora. Mas, enfim, agradecer de forma geral a todos os colaboradores aqui da agência, os que passaram, os que continuam, sem eles, nada disso seria possível. Eles foram fundamentais para todo esse projeto, para todo esse crescimento. Agradecer a minha esposa, sempre comigo, sempre do meu lado, me dando apoio. Agradecer a você, a BNC, a FM Paraíso, parceirão demais, tanto do Cicred como pessoal. Então, assim, Fernando, só tenho a agradecer, só tenho a agradecer nesse momento e pode ter certeza que isso a gente não tem como esquecer. não tem como esquecer, bate a emoção nesse momento, porque último dia hoje, frente ao Cicred aqui em Paraíso, então, é agradecer. Não tem muitas palavras nesse momento, não, cara. Então, muito obrigado mais uma vez, Thiago. Deus abençoe você. E agora vamos chamar a vinheta de uma campanha importante, que ainda vale, está valendo a campanha ainda, Thiago? Está valendo ainda, vai até novembro, Poupança, Cicred, sorte de quem tem. E muita gente já ganhou o prêmio em Paraíso das Águas. Já, já saiu vários prêmios. O principal prêmio, o veículo, o Tracker, e a Harley Davidson vai ser sorteada agora em novembro. Puxa! Então, assim, vários prêmios nesse intervalo também, depositando a cada R$ 100 em poupança, você já está participando. Só R$ 100? Depositou R$ 100, já está participando. Já está participando. Então, vamos ouvir, vamos ouvir e assistir esta campanha do Cicred que está rolando. Poupança Cicred, sorte de quem tem. Essa é para você, associado Cicred. Na Poupança Cicred, a cada R$ 100 investidos, você concorre a prêmios. É isso mesmo. Além de preparar sua reserva financeira, aqui o dinheiro rende um mundo melhor. Você pode ganhar uma Chevrolet Tracker 0km, uma Harley Davidson e muito mais. É só investir seu dinheiro e poupar no Cicred. Poupança Cicred, sorte de quem tem. Vá até sua agência Cicred, invista a partir de R$ 100 e participe. Bom, nessa segunda parte da nossa entrevista, nesse lançamento hoje desse novo conteúdo para você que acompanha o BNC Notícias, prazer imenso, meu amigo de infância, querido demais em Paraíso das Águas, em Chapadão do Sul, toda a região, não tem quem não conhece. Pelo nome, talvez eu mesmo não conhecia direito pelo nome. Gilcemar Fazione, que é o nosso querido pico que apassa a assumir a gerência do Cicred de Paraíso das Águas. Pico, que satisfação receber você aqui comigo e você agora como gerente nosso aqui de Paraíso das Águas, filho de Paraíso das Águas praticamente, voltando pra cá como gerente. Que prazer, viu? Olá, pessoal. Realmente é um prazer estar aqui em Paraíso das Águas. Isso é um sonho sendo realizado. Tive o prazer de ser convidado pela cooperativa pra estar à frente aqui da agência, continuar um belo trabalho com o meu amigo Thiago, que serve, está deixando. Pode ter certeza que a gente vai se dedicar muito. Eu tenho um valor muito sentimental por Paraíso. Algumas pessoas me conhecem, e eu tenho um apego muito grande pela cidade. E era um sonho meu, era um sonho meu iniciar a minha carreira gerencial em Paraíso das Águas. E esse sonho está sendo realizado. Que maravilha, hein? Quantos anos você já está trabalhando no Cicred? Eu iniciei o trabalho em Chapadão do Sul. Hoje eu tenho oito anos de instituição financeira cooperativa. Iniciei em Chapadão do Sul, fui pra Itaberaí, no Goiás. Depois estive como gerente agro em Goianésia, onde o Thiago está indo agora. E fui convidado pra assumir o desafio aqui em Paraíso. E quando você recebeu esse convite, certamente você não pensou duas vezes. Como se diz? Não tem nem o que pensar, né? Como que era um sonho sendo realizado, era um pedido sendo atendido. Então eu sou muito grato, e isso pode ter certeza. Porque você estava distante. Quantos quilômetros dá mais ou menos de Goianésia, aqui onde você estava por último? Um distante da família? Distante de Chapadão do Sul, da casa dos meus pais, ali, 750 quilômetros. Puxa, 750 quilômetros. Os pais estão felizes da vida. A hora que eu falei pra minha mãe, liguei pra minha mãe, me fala o que seu coração sente. E ela falou assim, Marcio, você vai voltar pra perto. Eu falei, realmente, eu vou voltar pra perto. Mas a hora que eu falei que era paraíso das águas, então ela ficou meio perdida, não sabia o que ela me falava. E principalmente agora que eu tenho um bebê pequeno, de um aninho ali, que vai ser criado perto dos avós. Minha sogra, então, até agora, ela não acredita que eu estou voltando. Puxa, e os pescadores agora que se preparem, viu? Porque esse aqui é pescador profissional. Agora vai fazer um limpa no rio, não vai? Cara, como se isso, pegar peixe... O Tiago só ia para o rio para tomar cachaça, não virava nada, não pegava um peixe. Pegar peixe, não sei se a gente pega, né? Mas gostar de participar, de estar junto, pode ter certeza que a gente vai estar bem à frente da comunidade, junto, aí o que precisar, a gente está de portas abertas lá para... Tanto na vida financeira, como se crede, como também particular, como amizade, né? É, eu estou falando isso aí do Tiago, mas é brincadeira, viu, gente? Porque ele pegou um jauzão, na última peça que ele foi lá. Eu não sei se ele pegou já na... Eu acho que alguém estava ali, né? Estava amarrado, estava amarrado. Estava amarrado ou ele pegou em alguma banca de venda lá para tirar foto, né? Eu sei que eu vi ele com um jauzão. Mas, olha, Pico, que prazer imenso, tá? Desejando boa sorte para você. E, assim, você de início... Existe já algo que você já queira, talvez, mudar na cooperativa, aqui dentro da unidade, que você já viu a necessidade de alguma mudança? O que você gostaria de trazer para a população de novo? Ou algum projeto que você tenha? Não, acredito que o time que está se ganhando não mexe, né? Então, o Tiago fez um belo trabalho aí, até então é mérito dele sendo ganhando essa promoção, assumindo um novo desafio. E eu estou vindo praticamente para continuar o trabalho. Então, acredito que mudanças, não. Como vai continuar o belo trabalho, vai continuar... Eu acho que temos uma equipe bem aguerrida ali, bem unida, e pode ter certeza que disso para melhor. E, olha, que, inclusive, né, Pico, o pessoal pode procurar agora o Pico lá para poder abrir sua conta, né, que ainda não tem conta, para abrir sua conta, ser associado ao Cicred, como o Tiago já disse anteriormente, que vale a pena ser associado ao Cicred, vale a pena você estar investindo na sua cooperativa dentro de Paraíso das Águas, que, além de ter todo o atendimento das meninas lá, e dos meninos que são atenciosos com a gente, chega, sempre tem solução financeira, né, Pico? Com certeza. Eu acho que a cooperativa é feita de gente para... de pessoas para pessoas, né? Então, nós estamos lá à disposição da população, também sugerindo opiniões também para melhoramento, estamos abertos para falar, olha, podemos mudar, podemos aperfeiçoar, estamos abertos a opiniões lá. Poxa, que bacana. Desejamos boa sorte para você, a nossa parceria continua, o que precisar de nós, nós estamos aí para poder sempre estar aliado a vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Vem cá, vou chamar o Tiago agora. Vem aqui, Tiago. O Tiago ficou no bastidor como direção. Vem cá do meu lado, que vai a gente encerrar essa nossa participação aqui, desejando mais uma vez boa sorte para o Tiago. Boa sorte para o Pico também, dizendo o seguinte, que nós voltaremos sempre com novos entrevistados, sempre nesse café da manhã gostoso, nesse café da manhã, onde nós temos sempre o interesse maior de levar informação para você. Acompanhe nós nas redes sociais, arroba BNC Notícias, Instagram, Facebook, no WhatsApp, em todas as plataformas, Telegram, e também no Twitter. É só nos acompanhar, e você sempre vai estar muito bem informado. Um grande abraço a todos.